Oi gente, tudo bom? Eu sou a mocinha e hoje é dia de receita muito rápida. A gente vai fazer um bolo de caneca. Ele é integral, não leva ovo, se você quiser ele também pode ser vegano, ou seja, com leite vegetal, sem nenhum ingrediente de origem animal. Ele é de amendoim com uma cobertura de chocolate e paçoca. Então assim, é perfeito, maravilhoso e você vai fazer hoje, agora. Eu vou usar uma caneca de 250ml de capacidade, 4 colheres de sopa do leite da sua preferência, eu tô fazendo com leite de amêndoas, 1 colher de sopa de óleo, qualquer óleo, 1 colher de sopa de pasta de amendoim, nada mais é do que o amendoim, que a gente processa e tritura bem até virar uma pasta. Eu já tinha pronto aqui na minha casa essa pasta de amendoim. 2 colheres de sopa de açúcar, eu tô usando o demerara, mas você pode fazer também com refinado, com cristal, com açúcar de coco, com mascavo e com adoçante, se você quiser fazer uma versão sem açúcar. 4 colheres de sopa de farinha de trigo integral, Mucinha, eu não faço questão que seja integral, posso usar farinha de trigo normal? Pode. Mucinha, eu quero fazer esse bolo de caneca sem glúten, então você vai usar 3 colheres de sopa de farinha de arroz e 1 colher de sopa de polvilho doce ou amido de milho, mas eu prefiro com polvilho doce. 1 colher de chá de fermento em pó, essa é a massa do nosso bolo de caneca, é só misturar tudo. Micro-ondas por 1 minuto e 45 segundos. O seu bolo vai crescer bem quando estiver lá dentro do micro-ondas e depois que você tirar ele vai abaixar um pouquinho, é normal, tá? Tá gostando desse vídeo? Não tem como não gostar, porque ele é muito rápido, é tudo muito delicioso, então dá o seu joinha aqui, compartilha também no Instagram, no Facebook e me segue lá no Instagram, eu posto muita coisa legal lá, tanto no feed quanto nos meus stories. Se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações. Eu vou te falar que eu fiz essa receita essa semana, que teve um dia, né, de que eu tava muito ansiosa, tava cheia de preocupação na minha cabeça, eu queria comer um doce, mas eu queria comer um doce muito gostoso, não queria só pegar um pouco de chocolate e comer, e aí, eu não sei por que eu queria fazer alguma coisa comendo in, a questão é, tem dias que eu tô com algumas emoções muito angustiantes no meu coração e na minha cabeça, que eu preciso de um doce muito gostoso, e eu quero saber como que o seu corpo reage em momentos de ansiedade, ou de estresse, angústia, enfim, você tem vontade de comer, comer o quê ou não, você não tem fome, você perde o apetite, comenta aqui pra mim, eu quero saber. Eu tô com duas colheres de sopa de chocolate meio amargo, ou amargo, se você consumir, uma colher de sopa do leite que você quiser, eu tô usando o mesmo leite de amêndoas que eu usei na massa, micro-ondas por 30 segundos, mistura tudo até você ter uma ganache bem lisinha e joga no seu bolo. Finaliza com paçoca bem amassada e tá pronto! É importante, como esse bolo de caneca é feito no micro-ondas, você tem que comer ele no mesmo dia que você faz, tá? Porque toda receita, de um modo geral, que é feita no micro-ondas, ela resseca mais rápido do que se fosse feito no forno. Então é receitinha pra você realmente fazer e comer na sequência, tá bom? Porque senão, nas próximas horas, ele começa a ficar mais sequinho no meio. Faz, me diz depois o que você achou e até a próxima! Tchau!